Hoje, meus amigos, é o seguinte, rapaziada, agora são 1h13 da manhã, mano, e eu vou trovar o aeronato agora, mano, isso mesmo, velho, fica até o final desse vídeo, mano, porque o bagulho vai ser louco, vem comigo, mano, eu deixei de dormir essa noite pra gravar esse vídeo. Tá fechado. Tá fechado. Renato, você vai ver. Gui, tá pelado? Vou agarrar você? Pode. Deixa eu falar. Rapidão, eu vou trolar o rei agora. Que? É o meio que eu vou agarrar amanhã. Aham. Não, 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 não. Ele vai acordar amanhã, já tá feito, já. Amanhã você vê. Alô, boa noite. Bate. A manhã tá, viado, ele tá tão correio da manhã. Eu sei, o problema é dele. Rapaziada, eu vou apagar pra você aqui. Alô, Gui. Deixa eu ver o Renan. Renan, tá pelado? Aí tu coloca uma coberta aí. Ah, eu tô gravando. Tô ouvindo, né? Ah, tá. De coiaquinha, tá. Perdi o dia, deixa eu te dizer. Renan. Essa sorte, mano, só, hein? Vou trolar o Renan agora, mano. Então vai, então. Você tá. Eu tô assistindo esse lookinho que vem de boi. Ah, vai, Bruno. Como é que você vai fazer? Amanhã você vai ver. Só vou contar com nós estrito. Essa sorte? Aham. Tchau. Paga a luz. Paga o C. Tchau. Paga a luz. Só porque o Renan foi chato comigo. Paga a luz. Nem comigo, mano. O bagulho vai ser mais nervoso, né? Paga a luz. 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 Por que eu tô sussurrando? Se a moto tem um monte de barulho, ninguém acorda. Ah, isso que eu entendi. Pala, mano. É o seguinte, rapaziada. O Juco do Mato tá aqui pra me ajudar numa grande estrelagem de baixo coroa. O bagulho é o seguinte. Deixar a hornet do Renan toda rosa essa madrugada. Toda rosa. Amanhã eles vão acordar e vamos ver essa hornet rosa, rapaziada. Mano, o bagulho vai ser louco. O bagulho vai ser pancada. E é o seguinte. Amanhã o Renan tem um compromisso muito, mas muito importante pra fazer. Que é entregar a XJ6 dele dos sorteios. Vocês aí ficaram sabendo que ele sorteou uma XJ6. E velho, ele vai entregar a XJ6 amanhã pra uma mulher chamada Rosana. Velho, é um dos KMs aqui de Londrina. Então ele dormiu cedo hoje pra ir cedo amanhã entregar a moto pra ela. E velho, assim que ele acordar ele vai ver a horneteira dele toda rosa. E mano, vai ser incrível. E rapaziada, por que eu vou fazer essa trollagem com o Renato? Mano, quem lembra da trollagem que ele fez com a minha hornete batendo com o martelo no tanque e furou? Quem lembra? Não importa o tanto de dinheiro que eu vou gastar, mas eu vou me pingar, viado. Não! Nossa, mano. Que isso? Mas a minha é a sua cara, mano. Valeu a pena de tudo, velho. Eu tô bravo junto com você, né? Sabe por quê? Eu vou te desmanhar. Eu não consegui ação. Pra quem não lembrava, vocês acabaram de ver aí na tela, mano. O Renato me trollou pegando o martelo e blau, 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 blau. Acabou com toda a minha hornete. Mas, velho, eu não vou deixar isso branco. Corona, não me esqueci. Ô, você é muito horroroso. Faz tempo pra quem fez. Pra quem foi trollado, nunca esquece, parceiro. Ou seja, vai ter vingança e vai ser no dia mais corrido da vida dele, que vai ser a entrega da XJ6 dele, tá ligado? Mano, imagine. Amanhã você acorda. Ai, ai, vou entregar uma XJ6 com uma escrita que ganhou. E acorda com a hornete dele todinha rosa. Vamos começar? Mano, para falar que é zoeira, é 1.20, mano. É, não, eu mostrei, eu mostrei. Era 1.13, então, mano, bagulho é real, mano. É real, é real. Mano, ele vai acordar, mano. E vai tá tudo trollado, todinho, todinho, todinho. Ô, Coronado. É pra fazer feio? Pra fazer feio? Feio. Não é pra deixar bonita, não. É pra fazer feio. Vai ficar mais choque ainda, né? Ele fala, como que eu vou andar com o negócio feio e descer? Feio, feio, vamos zoar o bagulho, zoar o plantão, cara. Fechou? Então, mano, vamos começar. Sem mais enrolação, partiu. Começar a trollar. And go home. Definitivo. Emgo. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Mano, na moral, véi, só espero o Renatinho chegar aqui, mano, eu quero só ver a reação dele. Andando nos caminhos, te leva pra ver. Para, farofinha. Mano, rapazado, acabando de acordar, todo mundo se reunindo. Agora é só esperar o Renato, mano. Mano, falta só ele vir. É a qualquer minuto, mano. É a qualquer minuto, mano. Pensei que ele tava por aqui, véi, e não tá aqui. Mano, só esperar o Renato vir, só. Rapazada, eu acabei de ver o Renato passando pra lá. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê? Tá ali. Bolinha! Acordou tarde hoje, hein? Eu nem dormi. É? Bagulho louco, depois eu colo aqui. Ela vai ser legal. É, legal, bagulho. Eu nem dormi, mano, por de madrugada, Tiago. Eu acredito, sai fora. Mano, o coronel deve estar dormindo até agora. Aguinha boa. Tá bom, eu vou esperar. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Tá vindo já. Tá vindo. Eu vou deixar vir na frente, que não sei o que eu faço. Renato, seja muito bem-vindo ao dia de hoje. E essa aqui é sua roda. Sabe a roda, gente? É nova moto. É que eu não consegui falar, ficou muito empolgado, mas foi toda a noite inteira. É sua, Rond. É, não, é sua, Rond. É sua. É sua? É sua. Só se eu ganhar no sorteio ela. Laranja, viado. Olha por baixinho. Olha a roda. Mano, foi a noite inteira, velho. A noite inteira. Gostou? Não tem nada pra fazer a noite? Não, não tem. Olha o dia vinho, sai daí, eu gostei. Sai fora daí. Vai, vai, vai. Pô, ficou nervosa, mano. Ficou nervosa, mano. Preguiça, acho, pra eu dar essa hora. Tá dormindo, mano. Até agora. Viado, eu tô muito mal, mano. Não, 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 foi só essa parte aqui que foi mal, porque ele tinha que desmontar. Já fez o coronário. Nossa, mano. Mano, ficou nervosa, sei o meu caderneta. Até agora, fazendo isso? Até 5 e meia da manhã. Foi a pira do vídeo. A pira do vídeo? É, a pira do vídeo. Mano, sei lá. Mudar a cor, parece que é tudo. Mudar a cor? Namora, o louco, ficou nervosa. Aí, ficou de carinha aqui, velho. Não, aí atrás não teve como aí. Pô, massa, velho. O quê? Mas ele foi pra zoar ou fez pra mudar a minha cor? O louco, ficou nervosa, velho. Não. Na câmera deve ter ficado legal, mas pessoalmente com um rosa apagado, mano. Lógico que não. Ah, passa mal. É, na câmera deve ter ficado legal. Não, mano, ficou nervoso. O dedo é homem mesmo. Ah, como é? Mentira, eu falei... Mano, eu juro pra você, eu falei coronado. É esquisital. Eu falei, não, eu falei assim. Mano, deixa enrugado, de qualquer jeito. Demorou 3 dias, 3 doentes pra fazer um quadrinho daqui e dali. Como que ele conseguiu fazer um quadrinho, velho? Não, eu até falei... Faz de qualquer jeito. Eu tava ali ontem, na arranja. Mano, demorou 3 dias, 3 doentes ali, mano. Demorou, velho. Curado na adição é nada, não sou bem, velho. Eu até falei assim, coronado, faz de qualquer jeito. Ele começou a esticar, esticar, eu falei coronado, para. Ele fez de qualquer jeito mesmo. Não, aí ele fez de qualquer jeito, que gera... Olha, que sangue. Ele terminou só de madrugada, sério? A gente fez de madrugada. A gente começou 1h20 e acabou 5 horas. É, eu fiquei fumando adrugada aqui, ó. Acertou? É sério, mano? Ah, não sei o que falar, eu vou tirar, não. Vai, resina, dá uma voltinha. Mano, você ficou estiloso, mano. Olha em cima dela. Eu vou abrir também. Ó, assim. Nossa. Salgando! Nossa, mano, ficou muito bonito, velho. Vai. Velho do céu. Ficou, mano, ficou muito louca, mano. Na moral, velho. Olha isso aqui. É, tem um buraco aqui. Nossa, resinho velho do céu. Nossa, mano. Ficou muito bonito. Mano, vem ver. Olha isso aqui. Ah, deixa eu ver daqui, olha lá. Não, vem aqui na câmera. Olha aqui, mano. O que é que você solta lá? A gente já está estragando. Quer que eu pinto, já? Não, não, não. Eu vou tirar, velho. Ela tem que ser laranja. Ué, e agora me fala, mano. Eu sei que vai falar no meu vídeo que você vai fazer um sorteio dessa moto. Eu pensei que você ia ficar bravo por causa disso. Não, mano. Porque eu tiro, né? Tira, né? Suas pinturas, eu ia ficar chateado. É? E aí, mano? Quando que vai ter o sorteio dessa moto aqui? A moral. Essa semana já? É. É, não é semana. Semana que vem já vai ser o sorteio dela. Mano, essa horse aqui está muito... Mano, essa horse está mais zero que a minha, rapaziada. Essa horse é nova. Eu tenho inveja da sua horse. Quer trocar? É uma moto que, tipo... É massa. Me encaixa aí. Eu gostei dela, mas não 100%, mano. Sério? É uma moto que... Nossa, estou com uma fome, mano. Comida. Ah, obrigada. Ah, porra! O que aconteceu aqui? Como assim? É, mano. O câmera nem rápido. O que é isso? Você não precisa fazer uma ligação, não? O que? Como você vai fazer uma ligação? Pede o celular. Por que? Aqui, ó. Que magia dá. Pera aí, eu quero alguma coisa também. O que vocês podem me dar? Um relógio. Toma aqui. Toma na cara. Toma, toma. Ai, que... Toma na cara. Ah, não. Sai fora daqui. Tira minha mão daí. Mano, na moral. Ficou muito linda a horse. Depois eu quero dar um rolezão nela. Ela é laranja, não é normal. Eu acho que eu devia ter feito isso na sua. Nossa, ia ficar tão bonita. E é mesmo, né? Eu acho que eu vou fazer. Só que o do... Só que aqui, ó. Ficou meio zoado. Eu quero fazer na minha certinha. Agora, como era do Renato. Deixei assim. Minhas em titã. Mandraque. Mano, na moral. Ficou linda, mano. É, velho. Ficou muito... Mas o ar-horn dele já é rosa, mano. A minha... A minha é... Ela não tá rosa. Tá meio que um vermelho. Não é tão rosa desse jeito, né, ar-horn. A tia, o ar-horn já é rosa. É, velho. Por isso que eu não fiz. É, não tem pira. É, tá louco? Bora, e você entrou na minha pira? Eu sei que entrou. Deixa que eu trolo o Léo pra você, tá? Uhum. Por quê? Eu quero fazer... Você tem 100 mil de fazer. Ah, eu faço. Não sei se eu... Vou pegar... Vou pegar aquela bomba sua. Você quer ver o que eu vou fazer. Minhas coisas não tem como ser trollado. Quando eu chegar na oficina, eu tenho uma trollagem nervosa fazendo só a Mercedes. O quê? Duvida? O quê? Duvida? Duvida. Serão mesmo? Não. Vai ser nervosa. Não, não. Não, você vai ver. Você não. Você vai ver. Ela foi pintada um pedaço. Você vai ver. Se for pular alguma coisa, quando ela for arrancar, vai arrancar plástico, mata o sorrido. Você vai ver, mano. Eu tenho uma trollagem nervosa fazendo carro da Nelly. Vai ver. Meus amigos, então aqui está a nova honra do meu amigo Renato Garcia. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixe muito seu like. E não vem de fazer comigo, não, porque se eu fazer comigo, eu vou gostar. Eu tenho que ficar quietinho? Ah, não. É porque é outro dia. Ontem eu botei no meu vídeo o que você fez, que é a minha honra. Que você destruiu ela. Tá? Ou seja, é uma vingança. Não, na verdade eu não tenho aqui, só que você me enganou muito feio. Não, não. Eu tenho que ficar quietinho. Eu não vou brigar. Porque, mano, né? Eu fiz muita maldade de celular, então eu tenho dívida. Você está me devendo essa. Eu estou te devendo. Mas é o seguinte... Tá pago. Tá pago. Tá gostado ou não gostado? Só para me saber, assim, no fundo do coração. Não gostou? Quer que eu tire? Não, tire depois. Pode deixar. Você tira depois? Não, não. Está tranquilo. Eu lá. Você faz tudo o resto agora? Ali a partir de uma moto, a moto é sua. Eu fiz. Então você vira no final. Então está bom, então. Parece que vai me fazer uma vingança contra mim. Você está ferrado. Parece que eu estou ferrado agora. Você está ferrado. Eu também senti. Olha lá. Faixa para lá. Faixa. Faixa. Sai, meu amor. Ai, meu amor. Sai, foca. Como você fez isso? Está maluco, doido? Você... Das trevas? Mano, vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou e quer mais, deixe muito o seu like. Comentei qual que é a troca que eu vou fazer com você, Renan, que é muito da hora, mano. Olha, cara, Mercedes bomba, mano. Na moral mesmo. Fica vendo. É isso, velho. Valeu. Falou. Fui, mano. 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 E aí